Tocantinópolis Tocantinópolis Incentivando o timão Time de jovens Leva a bandeira na mão E a mancha verde contribuindo Incentivando o timão Sabe de tudo na hora H O que ele sabe, pode provar Sabe de tudo na hora H O que ele sabe, pode provar Tocantinópolis Queremos te promover Esse verdão É time forte Sabe ganhar e perder Tocantinópolis Tocantinópolis Tocantinópolis